Gente, olha só, seis horinhas de story, quase 400 mil visualizações, mais de 350 mil visualizações, olha isso. Mostra ali as horas de novo? Seis horinhas. Imagina com 24 horas, né amor? Top, amor. Esquece! Já que nós estamos com esse engajamento todo, e o meu neném é aniversário dele, gente, olha. Perdeu o Instagram, infelizmente caiu, derrubaram o Instagram dele, não sei porquê. Aproveitam e sigam ele, gente, é o amor da minha vida. Aqui, ó, vamos bater 300 mil seguidores lá, vai ser o meu maior presente, hein? Tá quase, gente, falta pouquinho. Bater hoje 300 mil, ele disse que vai fazer um piquezinho, né amor? Um piquezinho de quanto, amor? Ah, eu faço um de trezentão aí, meu. Ixi! Pra comemorar os 300, vamos fazer uma foto bem bonita, né amor? E ele vai fazer um piquezinho pra uma pessoa aqui, pra um seguidor, qualquer seguidor, tá gente? Então, você que é seguidor, compartilha com as pessoas, fala, a gente segue ele, ele é muito legal. É aniversário dele, ele perdeu o Instagram, então vai ter um piquezão aí, hein? E eu faço todos os dias isso, gente. Gente, já estou, já comei meu banho, vou me arrumar já agora. Pra passear com meu boy, que hoje a gente tá sem filho, vale night do casal. Porque eu ainda não tô fazendo aniversário. Então, a gente vai sair pra jantar, pra passear, pra ficar juntinho, só nós dois, né? Muito importante. E, gente, adivinha onde nós vamos? Num lugar que a gente ama, né? Que a gente tá lá quatro da semana. Então, tenta adivinhar aí, que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. E, gente, depois do banhinho, ó, cicatre bem. Vocês sempre me perguntam, né? Sobre minhas estrias, sobre a minha cicatriz, né? E, gente, a cicatriz do meu seio tá quase desaparecendo. E no meu peito aqui, ó, não deu nenhuma estria. Porque eu cuidei tanto no pré-operatório quanto no pós, né? Se eu soubesse desse creminho nas minhas gestações, nas primeiras, talvez eu não teria tido tanto estria quanto eu tive, né, gente? Então, é bom prevenir. Mas, gente, assim que eu saio do banho, eu já passo no corpo inteiro. Então, primeiro eu passo nos seios, porque eu não quero que saia nenhuma. Eu nunca tive estria nos seios e também nem quero ter. Então, como cresceu muito, né, tem esse peso aqui agora, tem que cuidar, gente. Todos os dias eu cuido. E a cicatriz tá quase sumindo de tão fininha que tá, gente. Tão fininha, tô cuidando muito. Então, todos os dias eu passo. Na barriga também já amenizou muito as minhas estrias. Minha cicatriz aqui também amenizou muito. E, gente, ela não só evita estrias, tá? Porque evitar é tudo de bom, prevenir é melhor do que remediar. Mas ela trata as que já existem. Tanto rosa, quanto vermelha, quanto roxa, quanto branca. Ela trata qualquer tipo de estria, tá? Então, eu vou deixar pra vocês aqui. Também tem um ponto de desconto, tá? Então, quem comprar aqui com esse link e usar um ponto de desconto já pra 20, vai ganhar 20% de desconto na compra do Scatriban, tá, gente? Então, é o meu momento de passar no Scatriban, de me tocar, me amar. Tá achando que é só porque é meu aniversário que eu vou tirar uma folga ou algo do tipo? Não, cê é louco. Gente, eu passei aqui à tarde estudando, né, um novo método de como ganhar dinheiro. E, por incrível que pareça, é real, tá? Eu sempre testo antes de passar algo pra vocês aqui. Eu vi muitos famosos divulgando, falando que existe a possibilidade de ganhar dinheiro assistindo apenas vídeos, sem divulgar, sem ter que aparecer algo do tipo, tá ligado? Não precisa fazer nada, cê só precisa ter um celular pra assistir vídeo e você vai ganhar dinheiro assistindo os vídeos dos aplicativos. Muito top, né? E aí, tipo assim, eu busquei, né, pra saber mais e adquiri o cursinho que tem que adquirir, né, pra saber como funciona, como que começa, né, nesse meio, como que faz pra começar a ganhar dinheiro assistindo vídeos. Eu coloquei tudo em prática, o que eles ensinam. São 10 aulinhas, muito rápidas, terminei em minutos. Depois que eu assisti todas as aulas, gente, é muito rápido. Eu coloquei em prática o que eles ensinam, né? Eu me cadastrei nos aplicativos que pagam você pra assistir vídeos, né? E, gente, eu fiquei duas horas assistindo os videozinhos lá que eles indicam. E, mano, já faturei já 600 reais. E, gente, eu não acreditava nisso, véi. De verdade, muito top. E você pode faturar de mil, dois mil, até três mil por semana assistindo vídeos. Muito legal, né? Eu vou deixar aqui o link pra vocês que querem adquirir, tá bom? Esse cursinho é muito fácil de fazer, muito rápido. E, gente, ele tá com uma promoção, tá bom? Eu não sei até quando vai ficar essa promoção. Ele tá de 397 por 97 reais. Vou deixar aqui o link pra vocês. Já garante, mano, porque é muito fácil. Você não vai precisar divulgar nada. Você não vai precisar aparecer em nenhum lugar. Você apenas precisa do seu celular, né? Pra assistir os vídeos que eles indicam lá nos aplicativos e começar. Gente, ganhei essa maravilhosa cesta aqui do meu amor. De chocolate. E tem chocolate pra dedéu, hein? Tem chocolate pro mês todo aqui. Já até abri. Olha. E tem chocolate pra dedéu, hein? Tem chocolate pro mês todo aqui. Já até abri. Olha. Hum. Chocolate e vinho. Delícia, hein? Obrigado, viu, meu amor? Você é tudo pra mim. Ah, e ela me deu também. Aqui, ó. Um fumão. Vou mostrar pra vocês o perfume. Essência aqui, ó. Da Boticário. Eu amo o Boticário. Olha isso. Isso daqui é... Tipo um sabonete líquido, né? Aí tem esse perfume aqui. Muito gostoso. Isso daqui deve ser pra barba. Não sei ainda. Vou ver o que que é. Mas... No banho. E também me arrumando. Enquanto isso, eu deixei meu celular rodando os videozinhos nos aplicativos que pagam pra você assistir. Gente, eu tava com 600. Agora eu já tô com 800 reais. Que top. Nossa, eu tô amando, gente. De verdade. Vou fazer isso todo dia. Vou deixar aqui o link pra vocês, tá? Pra vocês adquirirem o cursinho. Pra vocês começarem a ganhar dinheiro assistindo vídeos também com o seu celular, tá? Então, clica aqui. Só 97 reais e aí acaba... Olha, meu amor, como tá linda. E vai passear. Ela vai me levar pra passear, né, meu amor? Deite de hoje com minha gata. Por o saltinho, né? Que tem chinelo ainda. Gente, enquanto a gente não pega, né? Nosso assento lá no restaurante. Viemos aqui no... Na Soneda, né? É Soneda, né, amor? Aqui. Comprar shampoo. Comprar shampoo. Aí a gente vem e perde o foco. Né, amor? É. A japa, principalmente. É. Ela vem olhando aqui as coisas, assim. Ela vem... Ela fica devagarzinho aqui, assim, ó. Aí ela vai pra outro corredor, entendeu? Aí eu só fico assim, amor. Não era pra comprar só um shampoo. Aí, ó. Tô levando um fixador aqui pro cabelo, já. Olha lá, ó. Cheira. É o que é isso? E é vegano ainda. Deixa eu cheirar. Nossa, é delicinha, minha amor. Nossa, super hipócrita, né? Vegano. Se você quiser, pode levar que eu uso. Vou levar. Apagado mesmo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto